Nós estamos aqui com o professor João Teodoro Dolin Marotti, professor aposentado da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, que trabalhava... E da de Letras também. Da Faculdade de Letras também, que trabalhava no campo das letras, da linguística, da linguagem, não é? E o professor Dolin foi um dos editores da revista Educação e Pesquisa, nos anos 80. Então, professor Dolin, o senhor poderia contar um pouco para nós quais eram os objetivos da revista naquele período? Bom, na realidade, eu fui, embora editor, eu fui o presidente da comissão. Então, como tal, o trabalho era coletivo. Eu estava sucedendo um professor, cujo nome não me lembro, que era do EDF, era até um estrangeiro. Vocês devem ter o nome dele. Hoje é nome de rua. Eu, a rigor, não queria ser, não queria aceitar. Mas o professor, porque eu achava... Eu nunca andei atrás de cargos, de honras, de... E o professor era lá e eu disse, não, você vai, sim, senhor, aceitar. No nosso tempo, a luta era falta de verba para a publicação, falta de escritores. Então, a demanda de artigos era pequena. Chegavam poucos artigos para avaliação. Nós precisávamos mendigar artigos. Mendigar, para não exigir. O senhor se lembra desses artigos que vinham para a revista? Quais eram os temas mais... Então, por exemplo, hoje a gente vê, a revista recebe uma grande quantidade de artigos com discussão de gênero, multiculturalismo. Quais eram os temas? Os temas eram aqueles relativos mesmo em cima. A sala de aula e o estudo sobre educação. O senhor poderia comentar um pouquinho quais mudanças o senhor percebe na revista do período que o senhor foi editor para os dias de hoje? Eu diria que o que eu vejo... Primeiro, fico admirado, para não dizer vontade de elogiar, certos artigos bem escritos, bem fundamentados, e sobre temas, vamos dizer, não só nacionais, mas universais. E segundo, digamos, bem escritos. Agora, não posso ir, naturalmente, assuntos os mais variados e temas, vamos dizer, ainda universais, mas com uma visão particular de educadores. Aliás, então, vamos aproveitar. Hoje em dia, a tal da internacionalização é uma questão para nós. A internacionalização, a publicação de artigos vindos de outras partes do mundo é uma exigência. Uma globalização. Isso, está relacionado aos tempos em que a gente vive. Já havia essa preocupação com a internacionalização da pesquisa nos anos 80? Já nos achávamos felizes de atingir as fronteiras nacionais, para não dizer regionais. Então, a gente quer agradecer de novo, reiterar os nossos agradecimentos, professor, dizer que foi um prazer conhecê-lo, e dizer que a revista está muito feliz em poder comemorar o seu aniversário com as lembranças do professor Dolin. Que outros antigos presidentes de comissão editorial ou editores-chefes também possam contar as suas histórias para a gente ir entendendo as mudanças pelas quais a publicação tem passado. As minhas lembranças não são tristes, mas são... Que bom. Contundentes. São, digamos, lutadas. São conseguidas. Sempre uma luta. Uma luta constante. Continuamos nessa. Obrigada, viu? Não por isso.